Boa tarde, Fernando Menor, Lu! Esse é o Fala do Leão, papai! Eu me chamo Renatinho Costa e trago as novidades do Clube do Remo pra você, meu amigo. E pra você, minha amiga, quem não tem tempo aí, a gente traz um resumo, tá, da notícia do Clube do Remo pra você. Você, meu amigo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aí, dá-lhe aquele like, tá, compartilha com seus amigos. E você, meu patrão, que já é inscrito, muito obrigado, continue com a gente, tá? A gente tá crescendo junto aí, o nosso canal tá crescendo devagarzinho, sem derrubar ninguém. Muito obrigado, meus amigos, que já são inscritos aí, tá? Valeu mesmo, tamo junto. Galera, a primeira notícia aqui é sobre um certo goleiro aí que tá pipocando, ou ele se bateu, né, não vai jogar os dois primeiros jogos. O tal do Thiago Coelho, é, Thiago Coelho, tá, sentiu um desconforto e vai, e não vai jogar os dois primeiros jogos do Parazão pela mocura. É, Thiago, tu tá zicado, pai, tu já frangou o primeiro jogo, já se bateu, acho que tá pipocando, Thiago. Então, pessoal, o Thiago não vai jogar pela mocura os dois primeiros jogos, tá, não sei o que tá acontecendo. Deve ser o tipo de treinamento que já é diferente lá na mocura. A gente sabe que o treinamento de goleiro no clube do Remo é top de linha. Também deve estar, né, não deve estar se acostumando muito bem aí com esses treinamentos que lá, o treinamento deles, a bola só bate no aparelho de volta pro goleiro encaixar. Só esse treinamento lá do Ronaldo com o cabelo de boneca velha. Então, ele saiu daqui do Remo, deve estar sentindo essa diferença aí, né? E o Thiago não vai jogar os dois primeiros jogos pela mocura. Vai ser reserva lá também, viu, Thiago? Te preparo, tá? Tem o azulino aí que tava na Série B, ex-azulino, que o Vila Nova contratou. É o Vitor Andrade, né? Grande Vitor Andrade, quem não lembra, né? O cara que conseguiu levar 10 cartões vermelhos numa Série B. Não, não foi 10, acho que foi 3 ou 4, né? 3 cartões vermelhos na Série B aí, tá? Jogador muito irresponsável, tá? Prejudicou o nosso time, joga muita bola, mas falta amadurecer muito, apesar de não ser nem um moleque novo. Então, o Vitor Andrade foi contratado pelo Vila Nova e vai jogar a Série B, com certeza. Capacidade ele tem, falta só mais um pouco de juízo, tá? Pro Vitor Andrade, mas mesmo assim, eu lhe desejo boa sorte aí, Vitor Andrade, no Vila Nova, tá? O Pirarucu, né, galera? O Pirarucu foi eleito o mascote do Parazão aí, tá? É, teve uma enquete aí, escolheram o Pirarucu para ser o mascote do Campeonato Paraense aí, tá? É, pessoal, a Mucura, né? Mais uma notícia da Mucura, eu gosto de zoar a Mucura, não fique chateado comigo, tá? A Mucura, ela me faz rir. E mais uma piada da Mucura, a Mucura é o terceiro clube da Série C com mais dívidas com a União. Caramba, velho! Mucura é o terceiro clube da Série C que mais deve para a União. Deve o Bolsonaro, olha o carro prata, Mucura, entendeu? Então, a Mucura deve Deus e o mundo aí para a União, tá? E estão se lascando, daqui a pouco vem... Daqui a pouco vem a conta para vocês. Vão se empolgando que vocês vão ver, tá? O Castanhal, né, galera? O Castanhal venceu o Remo no Sub-20, no primeiro jogo do Sub-20, né? A semifinal aí do Sub-20 por 2x0, né? 2x0. Gol marcado por Gabriel e Canu, né? O Castanhal pode perder até por um gol de diferença na outra semifinal. Outra semifinal foi Paralapé, mais um, Cruz Azul, zero. Entendeu? Eu já avisei. Remo e Mucura, abre o olho para esse Castanhal, pessoal. Abre o olho porque os caras estão se estruturando. Já estavam na Copa São Paulo, né? Já vão aí, de repente, passar para a semifinal do Sub-20. Os caras estão se estruturando, entendeu? Bora acordar que o Castanhal está a um, papai. Entendeu? Eles estão se estruturando bacana. Eu fiquei sabendo lá que um dos investidores do Castanhal é o Rafinha, que era do Flamengo, né? Que está no Grêmio agora, não sei se ainda está. Sei que Remo e Paissandu tem que abrir o olho para o Castanhal, que os caras estão vindo com cacete aí. Entendeu? Bora se ligar a vocês aí, Remo e Paissandu. Tá, meu irmão? Galera, o Remo, né? Venceu por W.O., né? O Parazão Feminino, né? As meninas mais que merecidas foram campeão, mas foi por W.O. Mas para vocês terem aparecido, o time do Gavião, pô, estava tanto empolgado as meninas aí. Mas tá bom, fomos campeão, né? Isso que interessa. E as meninas foram para a recém-criada série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Parabéns aí, meninas. Parabéns. É isso aí. O Remo se sagrou bicampeão da Taça São Paulo de boliche. Olha aí, ó. A gente, como eu sempre falo, a gente é um clube, né, pessoal? Então, a gente tem que ver as notícias, né? O leque tem que se aumentar aí de notícias, né? Porque a gente é um clube, então tem outros esportes, né? Então, a gente se sagrou bicampeão da Taça São Paulo de boliche, tá? Com a Deise Silva e a Roberta Rodrigues. Parabéns aí, meninas. Bicampeão da Taça São Paulo de boliche aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Galera, é o seguinte. O Remo ainda tá atrás de um lateral esquerdo, né, cara? Pra fechar o elenco pro Campeonato Paraense aí. Falta só um lateral esquerdo, porque o Marlon, né? O Marlon, ele é zagueiro agora, né? Ele não tem mais pulmão pra ser lateral esquerdo. Então, o Remo tá atrás de um lateral esquerdo, porque a gente não tá bem servido de lateral esquerdo, infelizmente, né? Tem um Laílson. Laílson não agrada a torcida. E tem esse Paulo Henrique, né? É o PH, que até agora não mostrou pro que veio, né? Tudo bem que agora que vai começar o Campeonato, vamos observar com mais carinho aí esse jogador. Mas o Remo tá atrás de um lateral esquerdo. Fico logo sabendo aí. O Marlon não tem mais condições de ser lateral por causa do Covid. Justamente também, esse foi um dos fatores que fizeram o Marlon mudar de posição. Foi pra zaga, porque ele não tem mais pulmão pra correr na lateral esquerda. Então, nem tem combate. O Covid deixou um sério problema no pulmão do Marlon aí. Por isso que ele virou zagueiro agora, né, pessoal? É até que ele tá quebrando um galho aí. Pra Série C ainda dá ainda. Tá? O Remo, pessoal, tá invicto. Tá invicto aí. Em estreia no Parazão desde 2016. Então, Remo, desde 2016, em todas as estreias, ele nunca perdeu. Desde 2016. Então, a minha tá boa aí, né? Tomara que continue assim esse ano. Tem muita gente pedindo goleada, pessoal. Vamos ter calma, perna no chão, humildade. Tá? Que não é bem assim as coisas, não. O 6x0 já tá bom demais. Baixa os três pontos, né? Pra gente começar a abrir o Campeonato Paraense aí. A Gracietti, né? Gracietti Maués, né? Da Tuna. Ela assumiu internamente a FPF. Meu irmão, não ficando na mão daquele glúbe-glúbe, pra mim tá bom demais. Entendeu? Então, essa senhora aí da Tuna Lusa, a Gracietti Maués. Uma senhora honesta, né? Tá bom demais. Tomara que, de repente, futuramente ela se candidate aí. E seja presidenta aí da FPF. Mas ela me parece uma mulher muito honesta aí. Tomara que dê certo. Tá? Galera. E você viu o que repercutiu, né? O G2 na balada, né? Cara, ninguém tem nada a ver com a vida extra-campo do jogador. Mas é o seguinte. Se eu fosse jogador, eu tomava cuidado, sabe? Porque é pior pra ele, sabe? Claro que ele não vai ser prisioneiro na sua própria casa. Mas só que a galera filma, entendeu? Então, basta uma partida de um jogador desse abaixo do que a galera espera. A galera já vai colocar a culpa que ele tava na balada. Entendeu? Então, ele foi filmado lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Só tô noticiando pra vocês. Postei até um vídeo aí. Tem pessoas que dizem que era o... 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 Né? Cone que fala... Foi a cópia dele aí. Eu não tô lembrando a palavra. Foi a cópia do G2 aí. Um cara que se parece com ele. Mas pra mim, era o G2 sim. Pô, até a cara de tartaruga marinha olhando pra trás assim. Aquela... Aquele becinha dele. Era o G2 assim que tava na balada, se eu não me engano. Tava lá no Léo Santana, né? Não sei se é verdade aí. O G2 é requebrando tudo lá no Léo Santana aí, né, pessoal? É... Galera, o... O Remo virar clube empresa, né? O que vocês acham aí? Pra mim só tem duas coisas aí. Não mexendo no escudo do time. Nas cores da camisa, tá? Não mexendo na identidade do clube do Remo. O Remo pode ficar tranquilo. Pode se transformar em clube empresa. Tem que ter muitas coisas. Principalmente os sócios remidos aí. Que tão bastante preocupados com essa história. Porque vocês sabem como é que funciona essa parada de clube empresa. Então, quem é a maior prejudicada aí. Se não for bem certinho essas coisas aí. É o sócio remido, né? Que paga uma grana aí. Se de repente o Remo for vendido pra uma pessoa. E essa pessoa vender pra outra pessoa. Então, os sócios vão ser prejudicados, né? Então, eu peço que vocês vejam com bastante carinho aí. Fábio Mendes, essa história de clube empresa. Pra ninguém sair no prejuízo. E não mexer no escudo do time. Nem no nome, nem na camisa, em nada. Porque se mexer em alguma coisa e transformar num Red Bull, num Bragantino. Meu irmão para de torcer na hora. E eu tenho certeza que a torcida não vai deixar isso acontecer aí. Tá? Então, vamos analisar esse negócio com carinho aí. Tá? Que as coisas não são tão fáceis assim como tá todo mundo pensando, não. Tá, pessoal? A venda de ingresso já começaram desde segunda-feira. Né? A venda de ingresso por Remo e Amazônia. Que vai ser quinta-feira o jogo. Trinta reais aqui no Mercado Almirante. Quarenta da vinte e cinco. Oitenta cadeiras. Sem um camarote. Cem por cento de público liberado até agora. Tá, galera? Então, vamos lotar lá, tá? Com todo cuidado aí. Vai todo mundo de máscara, álcool em gel. Beleza? Pra tudo que a Covid tá vindo aí de novo. Tá vindo mais fraca, mas vamos tomar cuidado, galera, né? Porque a Covid não é brincadeira, não. Tá, pessoal? Então, pessoal, vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá, última notícia aqui. Patrimônio físico do Remo, galera, está em torno de dezoito milhões. Tá? Traz em dezoito milhões o patrimônio físico do Remo. Então, é uma coisa bem complicada. Como eu falei, virar clube empresa. Ter que analisar tudo certinho pra ninguém sair do prejuízo. Tá? Principalmente os sócios. Mas o patrimônio tá estimado em duzentos milhões. Beleza? Eu achei até pouco. Tá? Mas é isso aí, galera. Por hoje é só aí. Agradeço a audiência de todo mundo aí. Os likes, tá? Quem puder compartilhar aí. Se inscrever no canal. Beleza? Depois de um domingão de ressaca aí. Ainda tô até com um pouquinho de ressaca. Mas tô trazendo notícia pra vocês num horário diferente. Tô no fechamento do meu trabalho. Mas sempre aqui trazendo novidades pra vocês do clube do Remo aí. Tá? Amanhã, bora secar a mucura. Não espalhar pra ninguém. Tá? Amanhã. O pipoqueiro tá fora aí, né? Você reserva lá. Então, tá, galera? Quinta-feira é o leão. Quinta-feira é o leão. Bora torcer. Nove e meia da noite. Tá? Então, galera. Esse aqui é o Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho. Tamo junto e... Boa tarde. Fui!